E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Gessé Prado, nesse vídeo aqui eu vou passar uma dica super importante pra vocês e é um tema também um pouco polêmico, que é a pestana. Eu entendo que a pestana é um divisor de águas pra quem quer aprender guitarra ou violão, porque se tu passar da etapa da pestana, a gente diz que o cara vai dar guitarrista, o cara vai ser violeiro. Então hoje eu quero explicar um pouquinho a forma como eu vejo a pestana e passar algumas dicas a respeito da experiência que eu tenho que talvez possa ajudar vocês a ter uma melhor execução e pra quem tá começando aí, conseguir fazer a pestana e ser um guitarrista. Então pessoal, o que é a pestana? A pestana é tudo que tu toca mais de uma corda com o mesmo dedo. Por exemplo, se eu tocar a corda 1 e a 2 junto, já é uma pestana. Tem muitos riffs de guitarra que foram construídos em cima de pestana, por exemplo. Aqui eu tô fazendo uma pestana também. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar a pestana em acordes. Então, nos acordes, ele vai fazer a função do nut. Por exemplo, se eu tocar o mi, é como se eu estivesse já tocando o mi em pestana. Só que quem faz a função da pestana no dedo é o nut. Eu recomendo vocês estudarem o sistema Caged ou o sistema 5, que aí vocês vão ver todos os acordes, ele vai ter uma pestana, tá? Não é o objetivo de hoje. Então a grande jogada pra fazer a pestana não é força. O pessoal confunde pestana com força. Ela é mais jeito, né? Então cuidar pra não deixar o dedo atravessado. Deixar o dedo bem retinho. E não em cima do traste. Do lado do traste. Tá aqui ele, ó. Tá? Então o Fá fica assim. Tira, coloca, né? Cuidar bem reto. E o polegar atrás no meio do braço. E aqui tá a posição. Então da pestana. Uma outra dica importante é quando... Uma outra dica importante é quando vocês fizerem a transição de um acorde para a pestana. Por exemplo, uma transição clássica do Dó pro Fá. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó. Dó e Fá. Né? Então demora. Olha, o som às vezes mata o som, ó. Ó. Então não é esse o objetivo. Olha, tá torta a posição. Ó. Aqui, nesse caso, a gente pode trabalhar com o dedo guia. Nesse caso, o dedo guia seria o dedo 3. Olha aqui, ó. Então pra mim fazer a pestana, ele fica ali. E eu só movimento. 1, 2, 3. Novamente. Então se eu pegar aqui, ó. E tirar, eu tô movimentando 4 dedos, ó. Eu não preciso. E aqui eu ganho tempo. Eu ganho agilidade, ó. Então a gente tem que cuidar que muitas vezes a gente estuda a técnica somente em escala. Arpejos. Achando que somente ali vai técnica. Mas tem técnica também pra gente fazer a troca dos acordes. Perfeita, ó. E pra mim fazer a transição, por exemplo, do Fá pro Sol. Eu não preciso desarmar a pestana. Eu só corro ela pro lado. E congela a posição. Quanto menos eu mexer, melhor. Olha aqui, ó. Então isso daqui é uma base, pessoal. A pestana, ela é muito importante ter a perfeição. Por exemplo, se a gente for fazer um dedilhado nela, é a mesma coisa. Tem que soar tudo perfeito. Então a grande dica aqui também é usar o dedo guia. Então, pessoal, essa aí é uma explicação bem simples, né? A respeito da pestana. Mas com certeza se vocês aplicarem dessa forma como eu mostrei pra vocês, vocês vão ter muita facilidade. Assim como a Suzy teve. Então, pessoal, caprichem aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum assunto que vocês querem saber a respeito, é só deixar aí embaixo. Valeu, caprichem aí.